Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu venho-vos trazer algumas sugestões de looks para vocês utilizarem no Natal, na véspera de Natal ou em sessões fotográficas de Natal. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de deixar já o vosso gosto, subscrever o canal se gostam deste tipo de vídeos e seguir-me nas redes sociais. Se vocês seguirem a minha página de fotografia, vocês já conhecem este cenáriozinho aqui atrás e já viram, efetivamente, muitas fotos natalícias. Eu confesso, não tinha de toda a ideia de gravar este vídeo, mas como eu estou a fazer um conteúdo para a minha página de fotografia, que é efetivamente a mostrar ideias de looks para as famílias usarem nas sessões de Natal que fizerem comigo, eu achei, ok, por que não? Vamos gravar também o vídeo para o YouTube, aproveitar que eu vou trocar de roupa para aquele vídeo e fica tudo feito na mesma altura. Essencialmente, lá está, este vídeo foi mais com o intuito de dar ideias de looks para quando vocês fizerem as vossas sessões fotográficas, quer sejam sessões fotográficas profissionais em estúdio, quer sejam sessões ao ar livre com a família, quer sejam sessões na noite de Natal, tirar assim umas fotografias aqui e ali, ao pé da árvore, ao pé da lareira, ao pé das prendas, ao pé daquilo que vocês quiserem, ou efetivamente para usarem no dia e na véspera de Natal. São algumas sugestões que eu vos tenho aqui para trazer, portanto, eu vou começar a me vestir e eu espero que gostem. Tchau! 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 Tchau!